Aconteceram atos a favor do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro, da reforma da Previdência e também da Operação Lava Jato. Em cerca de 90 cidades do país, essas mobilizações ocorreram. Aqui na capital sergipana, a concentração maior foi exatamente no bairro Garcia, ali naquela região da 13 de julho, zona sul da capital. A repórter Daniela Ferreira, ela esteve no local e vai trazer agora as informações deste ato na tela do BG Manhã. A Praça Luciano Barreto Júnior, na zona sul de Aracaju, ficou verde e amarela. Com apitos, cornetas e cartazes, manifestantes demonstravam apoio ao juiz e ministro Sérgio Moro e as reformas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Alguns manifestantes vieram do interior do estado. Estou representando o nosso homem, o povo de Rosado Cateta, mas como o povo do estado de Sergipe e o povo do Brasil, que está querendo mudanças. Demonstrar o nosso apoio ao belíssimo trabalho que foi iniciado pelo juiz Sérgio Moro quando estava à frente da Lava Jato, que hoje, como ministro, está tentando dar continuidade e uma amplitude maior para que se faça um trabalho de maior intensificação contra a corrupção. Nos cartazes e dizeres de apoio ao pacote anticrime e CPI da Lava Toga, a motivação das manifestações é a defesa da Lava Jato. Bolsonaristas planejam uma resposta após o vazamento de conversas atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e a procuradores. A motivação primária, primeira de todas, é o amor à pátria. Nós estamos aqui por amor ao nosso Brasil. Nós não queremos permitir que atrapalhem o desenvolvimento que está iminente, principalmente diante dos últimos acontecimentos, tentativa de habeas corpus do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, tentativa de incriminalizar e desmoralizar o juiz e ministro Sérgio Moro. Então nós estamos aqui para combater essas tentativas de atrapalhar o futuro do país. O motivo é para mostrar a força que o povo brasileiro tem e o apoio que o ministro tem do povo brasileiro para trabalhar de forma justa, de forma honesta, para que não haja inversão de valores em nosso país. Em todo o Brasil, milhares de pessoas ligadas aos movimentos de direita participaram da caminhada. Um dos grandes lemas é o combate à corrupção. O ato foi organizado em várias capitais do país. A gente tem que moralizar esse país, botar bandido na cadeia, pelo bem do Brasil, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Uma multidão percorreu as ruas de Aracaju. A cada instante, mais e mais pessoas se somavam ao movimento. Nós somos a favor da honestidade, que nosso país está muito carente disso. Obrigado. 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 Obrigado.